Hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas aqui, gostada, cachorrada Bora, bora hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas aqui, vai bater o fundo da brava Pra você repetir o botadona, pra rar pra você Vai bater o botadona, pra rar pra você Vai bater o botadona, vai bater o botadona Tchau, tchau. 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 Tchau.